Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais um dia, poder compartilhar um pouco da Palavra de Deus com vocês. A palavra de hoje que nós vamos falar, o tema que eu escolhi, é sobre fidelidade. Eu coloquei o tema dessa palavra de fidelidade, que nem a morte nos separe. Quando eu pensei sobre essa palavra, nós estamos fazendo a leitura anual, eu e o José lá em casa, a gente procura fazer, a maneira de a gente tentar sermos disciplinados na leitura da Bíblia, na leitura diária da Bíblia. E aí, em um certo momento, eu li uma passagem que sempre me chamou a atenção e Deus ministrou no meu coração a respeito desse tema. E é a respeito dele que eu quero compartilhar hoje. Quando eu coloquei o título dessa palavra de fidelidade, que nem a morte nos separe, é porque o nosso relacionamento com Deus é um relacionamento que vai além da vida. José, ele brinca muito com a gente, comigo, né? Ele é muito brincalhão, ele brinca, ele diz assim, amor, estou casado com você, só até que a morte nos separe, tá? Depois, eu estou livre, você está livre, tá? Então, é só até que a morte nos separe. E, baseado nessa brincadeira, nisso aí, né? Eu coloquei o nome dessa palavra. Assim, que nem a morte nos separe, porque o nosso relacionamento com Deus é algo que vai além da nossa vida, né? Pra gente estar falando sobre isso aí, eu quero ler com vocês lá em 2 Samuel, capítulo 11, do versículo 6 ao 17. Em face disso, Davi mandou esta mensagem a Joabe. Envie-me, Urias, o Itita. E Joabe o enviou. Quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estava Joabe e os soldados e como estava indo à guerra. E lhe disse, vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Mas Urias dormiu na entrada do palácio, onde dormiam os guardas do seu senhor e não foi para casa. Quando informaram a Davi que Urias não tinha ido para casa, ele lhe perguntou, Depois da viagem que você fez, por que não foi para casa? Urias respondeu, A arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e os soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, para comer, beber e deitar-me com minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Então Davi disse, Fique aqui mais um dia, amanhã eu o mandarei de volta. Urias ficou em Jerusalém, Mas no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber e o embriagou. À tarde, porém, Urias saiu para dormir em sua esteira, Onde os guardas do seu senhor dormiam e não foi para casa. De manhã, Davi enviou uma carta a Joabe por meio de Urias. Nela escreveu, Põe Urias na linha de frente e deixe onde o combate estiver mais violento, Para que seja ferido e morra. Como Joabe tinha cercado a cidade, Colocou Urias no lugar onde sabia que os inimigos eram mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe, Alguns dos oficiais da guarda de Davi morreram, E morreu também Urias, o Itita. Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te louvar, Pai, Por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Falando da tua palavra, Pai. Eu quero nessa noite colocar a minha vida nas tuas mãos, Senhor. Que não seja falada aqui nenhuma palavra que seja fora dos teus ensinamentos, Pai. Quero colocar a minha vida diante de ti, Pai. Seu uso de misericórdia com a minha vida, Pai. E que a tua palavra seja ministrada nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Essa passagem, eu gosto muito, assim, de falar, Quando eu vou falar de alguma coisa, Falar utilizando exemplos. Sou professora de cálculo, eu fico imaginando se eu for dar uma aula, E se eu não der nenhum exemplo, eu acho que eu deixo meus alunos malucos. Então, eu peguei a história de Urias, né, Para falar sobre, para ilustrar um pouco sobre fidelidade. A Bíblia, ela tem diversos exemplos aí, né, sobre fidelidade. A gente pode, a gente tem aí a história de Abraão e Isaac, né, Que Abraão ofereceu seu filho para Deus, né, Ali, confiou em Deus e ofereceu seu único filho para Deus. A gente tem a história de Daniel, né, Que as pessoas não poderiam se curvar, orar para outro Deus, Orar a Deus, e Daniel se manteve fiel, né, em suas orações, né, Três vezes ao dia. Sadrach, Mesaque e Abednego também, né, Não se curvou diante da estátua. E a gente tem, assim, diversas histórias aí, Eu escolhi a história de Urias, né, Porque é uma história que me chamou a atenção aí Para falar um pouquinho sobre fidelidade. Se a gente for pensar de fidelidade de Deus conosco, Deus, Ele vai ser sempre fiel conosco, né, Nós, quem erra no quesito fidelidade somos nós. Muitas vezes a gente, né, Nós deixamos Deus de lado por conta de trabalho, Por conta da nossa vida corrida, namoro, É, por conta dos nossos afazeres, A gente deixa Deus de lado. Mas Deus, Ele jamais, Ele desampara a gente. Então eu poderia ficar aqui, né, A noite toda falando dessa fidelidade de Deus conosco, né, É muito bom. É, meu coração, Nessa semana está cheio de gratidão, assim, né, Tem dia que nosso coração, ele inflama por Deus, E nesses dias meu coração, ele está inflamado de gratidão por Deus. É, acho que muita gente sabe aí Que essa semana o Josiel teve que fazer uma cirurgia de emergência aí Para retirar um cálculo renal. Mas aí você pode pensar, Ah, mas isso é uma coisa simples, né, É algo simples. Mas, assim, lá em casa nós podemos experimentar o cuidado de Deus Nessas coisas simples. Né, que eu quero dizer para vocês Que a gente experimenta esse cuidado de Deus o tempo todo Nas nossas vidas É, em pequenas coisas. Muita gente fala, ah, Deus não fala comigo. Eu acho que você, assim, você, a gente, né, Tem que olhar mais ao nosso redor E começar a perceber que Deus, Ele fala, Ele nos mostra coisas todos os dias E cuida de nós todos os dias, né, Nas pequenas coisas. E essa semana nós vimos realmente cuidar de Deus Nas pequenas coisas, nos pequenos, nos mínimos detalhes. Um Deus tão grande, tão maravilhoso E cuidou da gente nos mínimos detalhes. Na segunda-feira eu fui no médico Para fazer uma consulta de rotina Que eu estava enrolando já para fazer essa consulta há muito tempo. E aí eu fui nesse médico Depois que terminou a consulta Ele me deu o celular pessoal dele. E aí eu fui para casa. Quando foi na quarta-feira, o José estava numa reunião E de repente ele começou, caiu no chão Começou a rolar de dor lá, a gritar de dor. E aí eu fui, mais que depressa, Eu lembrei daquele médico que tinha me dado o celular dele. E aí eu liguei para aquele médico E aquele médico, ele estava no hospital E pediu já para levar o José para o consultório Que ele iria logo em seguida para o consultório. E ali aquele médico já atendeu o José Já entrou com pedido de internação Pediu para interná-lo E no outro dia ele fez a cirurgia para tirar o cálculo renal. Como eu falei para vocês, é algo simples É um procedimento relativamente simples e tudo mais Mas o cuidado de Deus ali Eu falei com o José Nossa, Deus é tão bom Que eu fui na segunda-feira no médico Eu fui na segunda-feira no médico E ele me deu o celular dele Uma consulta de rotina ali E foi esse médico que prestou toda a assistência, José E fez todos os procedimentos com ele Inclusive a cirurgia Foi algo rápido assim Ele não ficou sofrendo muito Sentiu muita dor, mas foi um atendimento rápido Então assim, eu louvo a Deus por esses cuidados pequenos Essas coisas do dia a dia Que ele cuida da gente Ele é fiel com a gente o tempo todo Todas as horas, em todos os momentos Então se eu for falar, eu poderia falar aqui a noite toda Sobre a fidelidade de Deus com a nossa vida Lá em 2 Timóteo 2,13 Fala o seguinte Se somos infiéis, ele permanece fiel Pois não pode negar-se a si mesmo Então assim, Deus ele vai ser sempre fiel conosco Mas não é sobre essa fidelidade que eu quero falar com a gente Vou falar aqui nessa noite Eu quero falar da nossa fidelidade com Deus Eu quero usar o exemplo de Urias Para poder falar dessa fidelidade Que essa fidelidade, ela sim precisa ser trabalhada Porque nós somos muito falhos Em muitas circunstâncias, nós somos falhos com Deus Deus ele não falha com a gente jamais Mas muitas vezes nós falhamos com ele Então, eu quero usar o exemplo de Urias Para poder falar um pouquinho sobre Como deve ser a nossa fidelidade com Deus Aqui, quando eu penso na Bíblia Eu gosto muito de ler a Bíblia E me imaginar dentro das histórias da Bíblia Por exemplo, quando Davi matou um urso A Bíblia fala que Davi matou um urso Quando Davi matou um urso Recentemente eu tive a oportunidade de assistir um filme Chama O Regresso Com o Leonardo DiCaprio E lá ele luta com um urso Estou dando spoiler do filme Mas não atrapalha ver o filme depois não E lá ele luta com um urso E ele fica todo detonado Todo rasgado E quando eu vi aquele filme Na mesma hora eu lembrei de Davi Que fala que Davi matou um urso E ele era de baixa estatura Eu fiquei imaginando Como que aquele... Um menino foi... Conseguiu matar um urso Depois de assistir o filme O Regresso Aquilo ficou na minha mente E a passagem de Urias na Bíblia Foi quando Davi Ele estava... Todos os seus soldados estavam em guerra E já começou errado Porque Davi ficou em casa Ele não foi para a guerra E aí ele viu Batseba tomando banho Ele a desejou E levou... Pediu para buscarem ela Levar ela ao palácio Ele teve uma relação sexual com ela E ela engravidou Quando ele descobriu que Batseba engravidou Ele mandou chamar o Urias Para que o Urias fosse se deitar com a esposa dele O Urias estava na guerra E ele mandou chamar o Urias Para que ele fosse se deitar com a sua esposa Para que o filho Pelo qual Batseba estava grávida Pudesse se passar por Urias Porque como ela iria engravidar Se ele estava na guerra, né? E quando eu li essa passagem pela primeira vez Com atenção Eu confesso para os irmãos Que ela me deu uma certa indignação Não com a Bíblia Não... De maneira alguma Eu fiquei indignada com a Bíblia Mas me deu uma certa indignação Com o Davi Falei, caramba Como assim Davi Foi capaz de fazer uma atitude dessa? E eu fiquei assim Essa passagem, ela sempre me intrigou E dessa vez Quando eu fui fazer a minha leitura No Alda Bíblia Porque eu cheguei nessa passagem Eu olhei para a vida de Urias E aí eu vi Gente, como esse cara foi fiel Que exemplo que esse cara Traz para a gente De fidelidade Com o seu rei Com os seus amigos Com a arca Ele foi um exemplo de fidelidade Eu quero destacar com vocês alguns pontos Algumas atitudes que eu vi Na vida Na posição de Urias Que a gente pode aprender muito Com a vida dele Para a gente aplicar Na nossa vida Na nossa fidelidade com Deus O primeiro ponto Que eu queria falar Sobre Sobre Urias É que ele atendeu prontamente O chamado do rei Urias Ele foi Ele fazia parte dos soldados Ele foi um soldado exemplar E ele fazia parte dos soldados de elite De Davi Quando a gente lê Eu queria ler com vocês O significado aí De fidelidade com vocês Quando a gente lê A gente olha o significado de fidelidade Fala o seguinte Fidelidade É a característica do que é fiel Do que demonstra zelo Respeito por alguém ou algo Lealdade Constância nos compromissos Assumidos com outrem Quando a gente olha para a vida de Urias A gente vai conseguir identificar Todos esses sinônimos aí Fiel Demonstra zelo Respeito por alguém ou algo Lealdade Constância nos compromissos Assumidos com outrem Ele Fazia parte dos soldados de elite De Davi Se ele fazia parte dos soldados de elite Para ele chegar A fazer parte desses soldados Desse grupo Pequeno Desse grupo restrito De soldados Ele teve que ter constância aí Nos seus treinos Nas suas práticas Para poder Merecer Esse cargo Dos soldados Ali De elite De Davi E Davi Quando Urias foi chamado Ele atendeu prontamente O chamado do rei E Ele foi Saiu da guerra E foi estar Foi estar com o rei Porque o rei chamou ele Muitas das vezes Deus ele nos chama E as vezes A gente tem tanta coisa para fazer Que a gente fala assim Espera aí Deus Deixa eu me formar primeiro Espera aí Deus Eu tenho que cuidar da minha família primeiro Espera aí Ah Deus Ah eu preciso casar primeiro Deus Né Vitória Vitória está aqui assistindo Eu preciso casar primeiro Deus Espera aí Me manda para a missão Mas deixa eu casar primeiro Deixa eu me aposentar primeiro Então assim Muitas vezes Deus ele nos chama Para Hoje Para agora E muitas vezes A gente fica Empurrando Não Eu não posso agora Ah eu tenho Eu estou muito ocupada agora Eu estou sem tempo Não posso Ah irmão Me ajuda Cuidar de uma célula Ô irmão Estou muito ocupado O serviço está apertado demais Às vezes o pastor Né vai lá Seu irmão Estou precisando fazer uma visita Você pode ir comigo? Ah não Posso não Porque trabalha demais Chega em casa Estou cansado Muitas vezes a gente fica Arrumando desculpas 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 E meu irmão Eu queria dizer Né Não só para você Para minha vida também Para todos nós Que Deus ele não precisa de nós Deus ele nos dá Uma oportunidade Ele nos dá uma oportunidade Para nós Fazermos algo para ele Mas ele não precisa de nós Se você não puder ir Se você não puder atender o chamado dele Ele vai chamar outro Ele vai convocar outro Mas ele não precisa de nós A obra dele Ela não vai parar Porque você não atendeu o chamado dele A obra dele Ela vai continuar Porque se você não for Vai ter outro que vai Você não é insubstituível Nesse ponto Deus ele está nos dando Uma oportunidade De nos relacionarmos com ele E por isso Às vezes ele nos dá Algumas missões Algumas tarefas Para a gente fazer Mas se você não for Vai ser outro que vai E essa O que eu estou falando aí É A gente pode ilustrar Lá na Bíblia Tem uma passagem Até o Shoite Falou um pouquinho Sobre a rainha Esté Na última palavra Sábado passado Né É Sobre Eu vou ler com vocês Aí está lá em Esté Capítulo 4 Do 12 ao 14 Fala o seguinte Quando Mardoqueu Recebeu a resposta De Esté Mandou dizer-lhe Não pense que Pelo fato de estar No palácio De todos os judeus Só você escapará Pois se você Ficar calada Nesta hora Socorro e livramento Surgirão de outra parte Para os judeus Mas você E a família De seu pai Morrerão Quem sabe Se não foi Para um momento Como este Que você Chegou a posição De rainha O que que é Essa história Que rapidamente Eu não vou falar Da rainha Esté Mas isso aqui É que o rei Açoeiro Tinha baixado Um decreto Para matar Todos os judeus E Mardoqueu O tio de Esté Ele mandou Um recado Para ela Falando para ela Interceder Ao rei Pelos judeus Só que ela Mandou falar Com ele Que Há muito tempo O rei Não chamava ela E que se ela Entrasse na presença Do rei Sem ser chamada Se ela não Achasse graça Aos olhos do rei Ela seria morta E tal Tudo E aí Mardoqueu Fala duras palavras Para ela Eu vou repetir O que Mardoqueu Fala para ela Não pense Que pelo fato De estar no palácio Do rei De todos os judeus Só você escapará Pois se você Ficar calada Nesta hora Socorro E livramento Surgirão de outra parte Mardoqueu Fala para ela Se você não Falar para o rei Você é judia Se você também Vai morrer Mas se você Não falar para o rei Socorro E livramento Virão de outra parte Ou seja Em outras palavras Ele estava dizendo Esther Se você não se deixar Ser usada por Deus Deus vai levantar Outra pessoa E vai ser usado Para dar livramento Para o povo dele Então É melhor Você ir fazer Porque talvez Seja por isso Que você foi colocada Aí Nessa função de rainha Para esse momento Nesse momento Você interceder Pelo seu povo Então irmãos Como eu falei Para vocês Deus ele não precisa De nós Ele nos dá A oportunidade De fazermos algo Por ele Então Que a gente possa Aprender A primeira coisa Que a gente pode aprender Com a vida de Urias Quando Deus nos chamar A gente atender Prontamente ao chamado dele Eu quero compartilhar Eu quero compartilhar Eu acho que eu já falei Em um Teve um encontro Que eu me reuni Com as meninas Na minha casa E eu compartilhei Isso Eu quero compartilhar Novamente Ano passado Quando eu soube Que eu estava grávida Da Isabela Eu falei Para o Josiel Amor Ano que vem Eu quero um ano sabático Eu quero ficar Eu quero ficar Quietinha dentro de casa A gente está cuidando Dos adolescentes Esse ano A gente termina O final do ano A gente vai lá E conversa Com o pastor Davi Na igreja Tem irmãos Muito abençoados Que eles podem Assumir essa tarefa E Eu quero ficar quietinha Cuidando das minhas meninas Pelo menos um ano Porque a Laura Ela é totalmente Dependente da gente E aí vai vir mais um bebê A Laura Ela dá trabalho De um bebê Ela não se alimenta Sozinha Ela não bebe água Sozinha É banho Troca fralda O dia inteiro Então É o cuidado De um bebê Então eu falei Para o Josiel Cuidar de dois bebês E ainda até Estar envolvido Cuidando de adolescente É muita coisa Eu quero um ano sabático Final do ano Bate Pastor Davi Irmã Marisa Lá em casa E aí Conversou com a gente Sobre a gente Assumir a liderança Dos jovens Aí Josiel Virou Pastor Davi Amém Pastor Se o senhor acha Que nós temos Capacidade para isso Se nós estamos Se o senhor acha Que nós temos Capacidade de assumir Esse cargo Nós nos colocamos À disposição Eu olhei para ele Assim na hora Regalei um olho Olhei para ele Aí depois que o pastor Davi Foi embora Eu falei assim Amor Como assim Como assim Que a gente vai cuidar Das meninas Cuidar de jovem É muito difícil A gente não vai dar conta Você amou A gente não pode negar O chamado de Deus Na nossa vida Então assim Glorifica a Deus Pela sabedoria Do meu marido Na minha vida Ele fala que a mulher Sabe edificar a casa Aí é uma frase minha O homem sábio Edifica A obra do senhor Então Graças a Deus Dele na nossa vida Não deixou eu correr Não me deixou ficar No meu ano sabático Mas glória a Deus Por isso Deus ele tem Nos ajudado Tem nos sustentado Nos tem capacitado E ele não nos dá Nada que a gente Não aguenta Que a gente não possa Suportar Então Ele né Eu acho que Talvez eu tentaria Correr aí Mas ele Atendeu aí Prontamente O chamado aí Que o pastor Apresentou Nas nossas mãos aí Então esse é o primeiro ponto Que a gente tira Como lição Da vida de Urias Ele atendeu Prontamente O chamado Irmãos Que a gente Entenda isso Que a gente Para de dar Desculpas De procurar Outras coisas Para fazer Quando Deus nos chama Deus ele Como eu disse Deus ele não Precisa De nós Para que a obra dele Aconteça A obra dele Vai acontecer Com a gente Ou sem a gente Então Atenda ao chamado dele Quando ele te chamar Não corra É Outra coisa Que a gente Um segundo ponto Que eu aprendi aí Com a vida de Urias É que as distrações Desse mundo Não tiraram ele Do foco Eu quero Para a gente Entender um pouco Esse ponto Eu quero voltar Lá na nossa leitura Eu quero ler de novo Segundo a Samuel Capítulo 11 Versículo 9 A gente leu aí No início Mas Urias Dormiu Na entrada Do palácio Onde dormiu Os guardas De seu senhor E não foi Para casa Urias Ele estava em guerra Eu não sei Há quanto tempo Mas ele estava em guerra Muito tempo Sem ver a sua esposa E a gente tem saudade É lícito Estar com a esposa Casado É lícito Mas ele não foi Ele não foi Porque ele entendeu Que naquele momento Não era Por mais que Eu acredito Que ele teve vontade De estar com a esposa É muito agradável A gente estar em família Estar no nosso lar Quem sabe Poder tomar um banho Não tomava banho Há muito tempo Fazer uma refeição Decente Porque ele estava em guerra Acampado Poder fazer uma Uma refeição quentinha Dormir numa cama macia Tudo isso É lógico Eu acredito Que ele pensou nisso E é lícito Não tem nada de errado Você querer estar Com a sua família Você querer estar em casa Tomar um banho Fazer uma refeição Agradável Mas ele não foi Ele não foi Porque ele entendeu Que os companheiros dele Estavam em guerra E ele se sentiu Como se traísse Os soldados Ele se sentiu Que poderia estar Traindo os soldados Se ele saísse Se ele fosse estar Com a esposa dele Se ele fosse estar Em casa E ele não foi Para desespero De Davi Ele dormiu Na porta do palácio Junto com os guardas Ali Como eu falei Para vocês Seria totalmente lícito Sim Ele estar com a esposa Mas ele não foi E Ele não Ele não se deixou Comprar Por ganhos pessoais Ele poderia Muito bem ter ido E quantas vezes Como eu falei Tem muita coisa Que é lícita Mas tem momentos Que essas coisas Elas servem De distrações Na nossa vida Elas são Elas são distrações Do momento Que não deveriam ser Nosso trabalho Nossos estudos Estudar é bom É muito bom A gente tem que estudar Estou falando aqui No contexto de jovens A maioria estuda Ou na universidade Ou no ensino médio ainda Tem os adolescentes E a grande maioria estuda Sim A gente tem que estudar Mas a gente não tem que priorizar Os estudos Na frente de Deus A gente não pode Priorizar outras coisas Eu quando era nova convertida Tinha acabado de chegar aqui em Viçosa Eu tinha que estudar bastante Para dar conta Me formei em matemática Então eu tinha que estudar bastante Para poder dar conta De tudo isso E na época A minha discipuladora Falou comigo Olha Cristiane Você não pode Abandonar As suas obrigações Para poder Você não pode Abandonar As coisas de Deus Para poder Ficar estudando Você precisa estudar? Precisa É claro que precisa estudar Mas tem célula Toda quarta-feira Você precisa estar aqui Eu toda quarta-feira Eu queria dar desculpa Que eu não ia na célula Para poder estudar E aí ela falava comigo Não Cristiane Você tem que estar aqui Com a gente É importante você estar aqui Com os irmãos Reunir com os irmãos E glória a Deus Pela vida dela Na minha vida Que me ensinou isso Porque naquela época Os estudos Estavam sendo uma distração Na minha vida Para me afastar Do Senhor Isso não pode acontecer Na nossa vida Então Como eu falei Estudar é bom? É? É listo? É? Com certeza Trabalhar? Sim A gente tem que trabalhar Levar o sustento Para dentro de casa Ou então Quem está querendo casar Não é Vitória Também Não há dinheiro Para casar E tudo mais Então assim Tudo isso é listo Só que isso não pode Ser uma distração Para te afastar Do propósito De Deus Para a sua vida Isso não pode Te impedir De servir a Deus De adorar a Deus Então assim A gente tem que ter Nós temos Nós temos que ter Consciência disso Temos que ter consciência Deus em primeiro lugar Nas nossas vidas Buscar em primeiro O reino de Deus E as outras coisas Serão acrescentadas Como a gente Como eu falei Como eu falei para vocês Seria lícito O Rias estar com a família Tudo mais Mas ele não foi Porque naquele momento ali Ele poderia ser uma distração Naquele momento ali Ele pensou Nos soldados Que estavam em guerra Na arca da aliança Que estava em perigo Então ele foi Um soldado Leal Fiel Veloso Que são características De fidelidade Então é mais uma coisa Que nós aprendemos Com esse soldado Valoroso Que teve um fim Trágico Mas ele nos ensina Essa questão Tão importante De não Perdermos O nosso foco De não termos Coisas Na nossa vida Que são lícitas Mas que Que nos fazem Sair do foco Que nos fazem Sair do propósito De Deus O terceiro ponto Que eu aprendo Com a vida de Urias É zelo Pelas coisas Sagradas E Foi fiel Aos companheiros De guerra Novamente Eu quero voltar Lá no texto Que eu li com vocês Lá em 2 Samuel Agora o capítulo 11 Versículo 11 Para relembrar O que ele Respondeu Para o rei Davi Quando Davi Pergunta para ele Por que ele não foi Dormir em casa Para o desespero Davi Era esse o plano De Davi Que ele fosse Dormir em casa E ele não foi E aí Olha a resposta Desse soldado Olha o que ele Respondeu para Davi No 2 Samuel Capítulo 11 Versículo 11 Urias respondeu A arca e os homens De Israel E de Judá Repousam em tendas O meu senhor Joab E os seus soldados Estão acampados Ao ar livre Como poderia eu Ir para casa Comer Beber E deitar-me Com minha mulher Juro por teu nome E por tua vida Que não farei Uma coisa dessas Gente Que soldado é esse? Quem não queria Ter alguém Como Urias Como braço direito Eu queria Claro que eu queria Olha a resposta Eu vou ler novamente Olha a resposta dele Para Davi Vou ler novamente A arca E os homens De Israel E de Judá Repousam em tendas Sem conforto algum Em outras palavras A arca Correndo perigo Porque eles estavam em guerra Os homens Repousam em tendas Sem conforto algum O meu senhor Joab E os seus soldados Estão acampados Ao ar livre Sereno Frio Tudo mais Como poderia eu Ir para casa Comer Beber E deitar-me Com minha mulher Em outras palavras Estão dizendo Como poderia eu ter Esse refrigério Ter esses prazeres Se os outros não tem Se os outros estão lá Lutando Pela nossa nação Juro Por teu nome Por tua vida Que não farei Uma coisa dessa Olha que declaração De fidelidade Que ele faz Para o rei Juro Por teu nome E por tua vida Que não farei Uma coisa dessa Como eu disse Seria lista Ele estar em família Sim Mas ele não foi Olha que homem Zeloso Pelo Zeloso Pela arca Porque a arca Estava lá Com eles Olha que Olha que Fidelidade Com os seus Com os seus Com os seus Colegas Os soldados Que estavam em guerra Ele não se sentiu Digno de Desfrutar De coisas Que ele poderia Desfrutar Então ele Foi um soldado Zeloso Foi fiel A Davi Olha o que ele Fala para Davi Gente Isso é muito É muito bonito Essa declaração Que ele faz Eu para mim Isso me toca Profundamente Ainda mais Que a gente Sabe o final Da história Qualquer Eu assim Se eu tivesse Alguém como Urias Do meu lado Saber da Fidelidade Desse homem Gente Eu iria cuidar Com todo carinho Ele fica aqui Você vale ouro Porque é muito Difícil isso É muito difícil Porque nós somos Nós somos Egoístas E muitas vezes Nós olhamos Só para nós Só para o nosso bem Aquilo que Aquilo que Nos faz bem Aquilo que vai Satisfazer A nós É isso que nos Preocupa Né É isso que a gente Está correndo atrás A gente corre atrás Das nossas coisas Primeiro Né Mas como eu já falei A Bíblia fala Buscai primeiro O reino de Deus E as outras coisas Serão acrescentadas E Quando a gente Pensa A gente pensa Na vida dele Né No exemplo Que ele deu Aí a gente consegue Responder a pergunta Por que que esse homem Né Esse soldado A história dele Apareceu na Bíblia Por que que a história dele Apareceu não Só Nesse texto De 2 Samuel Mas em outras Passagens da Bíblia Fala de Urias Um Itita Né Ele nem era Judeu Um Itita Que se converteu Né Ao Senhor Por que que a Bíblia Fala desse homem Né Por que Aí a gente consegue Ver Que ele Ter um homem De caráter De hombridade Um homem fiel A ser o rei Então por isso A história dele Se destacou por isso Porque ele foi um homem De caráter Um homem De muita hombridade Pra poder né Renunciar Coisas Que Se a gente fosse olhar Pra nossa vida Talvez Nós Eu Muitos de nós Não renunciaria Foi em favor De uma fidelidade A um rei Ele foi lá E foi Foi fiel Foi zeloso Se preocupou Com a arca Do Senhor Então assim Que nós possamos Aprender com Com o Rias Mais esse ponto Ter zelo Com as coisas Do Senhor Ter cuidado Com as coisas Do Senhor Quando O Shote falou Na semana passada Que o diferente Se destaca Ele pode ser diferente Por coisas boas Ou coisas ruins Mas se destaca E o Rias Ele se destacou Quando a gente vai lá Tem outras passagens Da Bíblia Primeiro Lá em 1 Reis 15 e 5 Fala o seguinte Olha A mancha na vida De Davi Foi essa passagem Com o Rias Porque lá em 1 Reis 15 e 5 Fala assim Pois Davi Fizeram O que o Senhor Aprova E não deixaram De obedecer A nenhum Dos mandamentos Durante todos Os dias Da sua vida Exceto No caso De Urias O Itita Então de novo Davi Fizeram O que o Senhor Aprova O final do versículo Exceto No caso De Urias Então está lá De novo Lá em 1 Reis 15 e 5 Urias Aparecendo de novo Na história Na Bíblia Lá Porque Ele foi o cara Ali Que Davi Ele acabou Manchando Sua reputação E lá em Mateus Capítulo 1 Versículo 6 Também fala De Urias Quando está falando Quando está falando Da genealogia De Jesus Davi Ele faz parte Da genealogia De Jesus Lá em Mateus Capítulo 1 Versículo 6 Está falando Dessa genealogia E aí fala o seguinte Gessé Gerou Davi Davi Gerou Salomão Cuja mãe Tinha sido Mulher De Urias Então novamente Urias Apareceu Aí Poderia simplesmente Ter aparecido Na Bíblia Assim Poderia Simplesmente Ter aparecido Assim Gessé Gerou Davi Davi Gerou Salomão Cuja mulher Era Batseba Podia ter aparecido Assim Mas não Lá em Mateus 1.6 Está assim Gessé Gerou Davi Davi Gerou Salomão Cuja mãe Tinha sido Mulher De Urias Que é Uma Né A história De Urias Ela ficou Foi uma história Tão marcante Que ela Aparece O nome dele Aparece Até lá No Novo Testamento Para nos lembrar Tudo o que aconteceu Nos lembrar O que Davi fez Tudo o que aconteceu Ali Então assim Mais uma coisa Que nós então Aprendemos Com esse homem O zelo Pelas coisas Do Senhor E fidelidade Aos nossos Aqui no caso Foi os companheiros De guerra Mas trazendo Para a nossa vida Aplicando na nossa vida Fidelidade Fidelidade aos nossos Irmãos Fidelidade ao Senhor E o último ponto Que eu queria falar Com vocês É que ele foi Modelo de lealdade Morreu pelo seu rei Né Então nós falamos Quatro pontos aí O primeiro ponto Foi Que ele atendeu Prontamente O chamado do rei O segundo ponto Foi Que as distrações Desse mundo Não tiraram ele Do foco O terceiro ponto Foi Que ele teve zelo Pelas coisas sagradas E foi fiel Aos companheiros De guerra E o quarto ponto Modelo de lealdade Morreu pelo seu rei Essa parte aí Né Tá retratada lá Em 2 Samuel Capítulo 11 Versículo 16 17 Eu vou ler novamente Né Que a gente lê lá No início Como Joab Tinha cercado a cidade Colocou Urias No lugar onde sabia Que os inimigos Eram mais fortes Quando o homem da cidade Quando os homens da cidade Saíram E lutaram contra Joab Alguns dos oficiais Da guarda de Davi Morreu E morreu também Urias O Itita Urias quando ele Retornou à guerra Quando Davi Viu que não tinha Jeito mais Né Que ele teria Que morrer Né Pra que ele pudesse Então assumir O filho dele Com Batseba Então Urias Quando ele retorna Pra guerra Ali Ele retorna Levando uma carta Do rei A sentença De morte De Urias Ele carregou Ela nas mãos E entregou A Joab Né Não dá pra saber Se ele era Analfabeto Ou o que Mas ele carregou A sentença De morte dele E entregou Ela pra Joab E Joab fez Exatamente como O rei pediu Colocou Urias Na linha de frente Todo soldado Experiente Ele sabe Que a linha de frente É o mais perigoso Qualquer soldado Sabe disso Mas ele Ele obedeceu Joab pediu E ele foi Ele obedeceu Soldado valente E obediente Ele sabia Que ele corria Muito risco de vida Na linha de frente Mas ele foi E ele foi E ele morreu Ele sabia Dos riscos De morte Que ele tinha Quando ele foi colocado Na linha de frente Mas mesmo assim Ele obedeceu Mesmo assim Ele foi E ele foi E teve o fim Que Davi esperava Ele morreu Morreu também O Rios E o Itita Quando a gente Pensa nisso A gente vê Que A gente Pensa no evangelho Muitas vezes O evangelho Ele requer Sacrifício De nós O morrer Pra nós É lucro A gente sabe Que a gente Vai estar com Jesus Mas Será que realmente Nós estamos dispostos A pagar o preço? Será que nós realmente Estamos Dispostos A morrer por Jesus? É uma pergunta Que eu lanço Pra gente refletir Sem hipocrisia Sem hipocrisia Eu falo pra vocês Que pra mim Isso é muito difícil É muito difícil Porque quando eu olho Pra minha vida Eu penso nas minhas filhas Eu sou mãe hoje, né? Mas se eu não fosse mãe Eu teria um outro motivo Eu olho pras minhas filhas Eu penso que a Laura É muito dependente Que tem coisa que Ela só faz bem comigo Pra comer Na hora que vai alimentar Ela só come bem comigo Com o pai dela Ela faz hora Com a minha mãe Ela faz hora Com a minha irmã Ela faz hora E comigo Ela come muito bem Quando eu penso pra Isabela Ela é tão pequenininha Amamenta ainda, né? É muito dependente de mim Eu falo Gente Será que eu seria capaz De morrer por evangelho? Sem hipocrisia? No momento não Porque eu olho A minha visão A minha visão Ainda está muito presa A esse mundo Eu olho pra esse mundo E eu tenho coisas Que me prendem Que a minha preocupação Eu não descanso no Senhor Em saber que se Ele quiser me levar Ele vai preparar pessoas Pra cuidar tão bem ou melhor que eu Então é uma pergunta É uma pergunta que quando a gente lança Ela mexe no fundo com a gente Quando a gente olha pra Pedro Pedro foi uma pessoa que andou lado a lado com Jesus o tempo todo Lado a lado com Jesus ele estava Mas na hora que ele viu a sua vida ameaçado Ele negou a Jesus Então olha E nós que nem temos a oportunidade de estarmos materialmente carne Ao lado de Jesus Jesus em carne Ao nosso lado Em espírito Ele está conosco Mas em carne nós não temos essa oportunidade Se Pedro Que estava lá com ele o tempo todo Andou com ele o tempo todo Sabia que Jesus era real Material Carne ali do lado dele Ele se Pedro sabia disso E Pedro negou a Jesus Quem somos nós? Então a gente tem que refletir muito Sobre a nossa vida Né? Olhar o tanto que a gente precisa Alcançar ainda Pra poder agradar a esse Deus Pra podermos sermos Fieis de verdade a esse Deus E se precisar morrer por ele Morremos por ele Porque muitas vezes O evangelho requer isso de nós Quantos missionários morrem Dão sua vida pelo rei Quantos missionários Quantas pessoas Existem estatísticas Eu não sei dizer Quantos missionários morrem A cada minuto Mas tem missionários morrendo agora Pelo evangelho Então a gente tem que refletir muito Sobre a nossa vida Sobre isso Essa questão de fidelidade É muito forte Ser leal Ser veloso Né? Ser fiel a Deus O tempo todo Com a nossa vida É muito difícil É muito difícil Não adianta você virar pra mim E falar Eu sou fiel O tempo todo a Deus Porque dia após dia Nós temos que conquistar isso Buscar isso Para as nossas vidas Porque a gente tem muito Alcançar ainda Diante do tamanho Da fidelidade de Deus Conosco Diante do que Deus Faz por nós O cuidado de Deus Conosco Nós temos muito A alcançar ainda E sempre vamos ter Coisas a alcançar Em busca Dessa fidelidade Com Deus Da nossa parte Com Ele Porque a dele Conosco Vai ser sempre Então a gente tem Muita coisa pra buscar Mas tem um exemplo Eu citei a história de Pedro Mas tem um exemplo Também muito legal Muito bacana Que é o exemplo De Sadraque, Mesaque e Abednego Sadraque, Mesaque e Abednego Quando eles tinham que se curvar Lá diante da estátua Eles não se curvaram E aí O rei mandou julgar eles Na fornalha ardente E aí Olha a resposta deles O rei ainda deu a oportunidade De eles não se curvarem Mas olha a resposta Que eles deram pro rei Daniel capítulo 3 17 e 18 Olha a resposta deles Se formos atirados Na fornalha em chamas O Deus a quem prestamos culto Pode livrar-nos Ele nos livrará Das suas mãos, ó rei Mas se ele não nos livrar Saiba, ó rei Que não prestamos culto A seus deuses Nem adoraremos imagem de ouro Que mandaste te erguer Mais uma declaração De fidelidade pra Deus E como Deus se agrada a Deus Mais um exemplo de fidelidade Olha que declaração linda Olha Vou repetir O Deus a quem prestamos culto Ele pode livrar-nos Pode E ele nos livrará Das suas mãos Mas Se ele não nos livrar Saiba, ó rei Que não prestamos culto A seus deuses Porque em outras palavras O Deus que nós servimos Se ele não nos livrar Ele continua sendo Deus Na nossa vida E nós seremos fiéis Até a morte Era isso que ele estava dizendo Era isso que ele estava falando Para o rei Naquele momento A autoridade maior, né? O rei Eles falaram pra isso O nosso Deus Vale a pena morrer por ele E pagar o preço por ele Se ele quiser nos livrar Se ele quiser nos livrar Ele vai nos livrar Mas se ele não nos quiser nos livrar Nós morreremos por ele Tem uma música que fala Se Deus fizer ele é Deus Se não fizer ele também é Deus Ele continua sendo Deus É entender a grandeza do Deus Que nós temos A grandeza do Deus Que nós servimos Quinta-feira nós tivemos uma live aí Falando um pouquinho sobre o conhecimento do santo O conhecimento de Deus Foi falado um pouco sobre isso Da grandeza desse Deus Que nós servimos Que nós não temos condição De entender o tamanho desse Deus Porque É grande demais É grandioso demais Esse Deus que nós servimos A ponto Da gente, né? A ponto de muitos entenderem Que se precisar morrer por ele Essas pessoas Morrem por ele Pagam o preço por ele É isso, né? A gente É o outro ponto Que nós tiramos Como lição da vida de Urias Lá Fala É o último ponto aí Modelo de lealdade Morreu pelo seu rei Que possamos ser Buscar isso pra nossa vida Porque é muito difícil Como eu falei É muito difícil Sem hipocrisia Buscar esse modelo Buscar ser esse modelo de lealdade com Deus Né? Se a gente olhar pra nós A gente vai perceber Sem hipocrisia Que a gente tem muito a alcançar Em relação a isso E pra fechar Eu quero ler com vocês Salmo 101, versículo 6 Aí Eu vou ler A minha versão aqui é NVI Mas eu quero ler a versão Da linguagem dos dias de hoje Com os irmãos Salmo 101, versículo 6 Aprovarei os que são fiéis a Deus E deixarei que morem no meu palácio Aí A parte B Aqueles que vivem uma vida correta Poderão Poderão trabalhar pra mim Poderão Existe uma seleção aí Não é qualquer um Que vai trabalhar pra Deus Aqueles que vivem uma vida Correta Poderão Trabalhar pra Deus Então Então irmãos Que possamos buscar Essa fidelidade Né? Melhorar Dia após dia O nosso relacionamento com Deus Buscar dia após dia Essa fidelidade Na nossa vida Porque Como eu falei Não é fácil Não é fácil Todos os pontos que nós falamos aqui Todos os eles Eu consigo identificar Dentro da minha vida Muita coisa que eu preciso alcançar Pra poder alcançar Esse padrão de fidelidade Que Deus Ele Esse padrão de fidelidade Que Deus nos dá Ele é muito alto Ele é muito alto E alcançar isso Pra ser, né? Um relacionamento Não Né? Uma troca Ali A gente tem que alcançar demais Irmão E a gente Isso é dia após dia Viver no evangelho Com Jesus Né? Sabendo Reconhecendo Das nossas misérias Que nós não somos nada E que Deus Ele é tudo Na nossa vida E que nós Fomos alcançados Pela graça dele Graça é favor E merecido de Deus Nós não merecemos Esse favor Mas nós fomos alcançados Por essa graça E que dia após dia Nós podemos Desfrutar Dessa graça Desse amor E desse cuidado Com ele Nas nossas vidas Amém? Era isso Irmãos Que eu queria falar Com vocês Aí está Né? Que Deus Sou uma palavra Que Deus Colocou no meu coração Né? Falei para os irmãos Que essa palavra A vida de Uria Sempre me chamou Atenção E é isso Que eu gostaria Né? De compartilhar Aí Com os irmãos Aí Amém? Fiquei de ver Por esse momento Tenha misericórdia de nós Olhe por nossas vidas Olhe por nossas vidas Continue cuidando E nos guardando Nos livrando Assim como O Senhor Tem feito Até hoje Né Pai? Porque nós sabemos Que Mesmo quando Nós somos infiéis O Senhor Não nos desampara O Senhor É fiel conosco Dia após dia E nós agradecemos Ao Senhor Pela Tua fidelidade E que nós possamos Trabalhar mais A nossa fidelidade Com o Senhor Pai Muito obrigado Senhor Pelo Teu cuidado Com as nossas vidas Amém